Oi amores, revista da Jafra, ciclo 3 de 2017, olha o lançamento gente, esse lançamento conquiste o seu caminho com G Vou minha caixa da Jafra, tá galera? E tô com o ciclo novo da Jafra, ciclo 3, primeira mão pra vocês, de 2017 Olha que delícia quem tá na capa, é uma nova fragrância masculina, tá? Conquiste o seu caminho com G Sport Ride Gente, essa fragrância, olha só, olha só esse lançamento gente, essa fragrância nova da Jafra, tá? É uma fragrância que já faz sucesso lá fora, tá? E eles estão trazendo agora pro Brasil, olha que preço bom de lançamento Gente, aproveita a promoção de lançamento pra comprar duas unidades com preço especial 119, você compra uma unidade, ou você pode comprar duas unidades a 99,90 cada gente, é desconto de até 35% Essa fragrância gostosa, fragrância perfeita, é uma, eu já senti o cheirinho dela, é uma fragrância que vai ser sucesso Já é sucesso lá fora e aqui também no Brasil, vai fazer muito sucesso E esse lançamento feminino, gente, olha que delícia, pra quem ama perfume doce Esse aqui é muito gostoso, vai chegar aqui nele, tá? Vai tá mostrando, tem muita novidade gente, a Jafra reduziu Aproveita os lançamentos desse ciclo e também tem preços reduzidos, tá? A Jafra teve aumento nos preços, tá? Teve aumento nos preços E também teve produtos que eles reduziram, tá galera? Então, presta atenção nos novos preços da Jafra Jafra Brasil Olha que sucesso esse perfume aqui, gente JF North Black É uma fragrância muito gostosa para o homem misterioso como a noite Gente, que delícia Perfume gostoso, já tenho ele, é muito bom Olha quem tá na promoção, desperte-se Deixe se envolver na doce paixão Olha que delícia, Varsen Muito bom esse Varsen, tá? É o Varsen, gente, desculpem O Varsen é outro Olha que tá na promoção O gostoso Eu tenho ele Diamandis Na Jafra Promoção, hein, gente? Olha aqui, ó Varsen, Varsen Life Na promoção não, né? Novo preço agora R$129, tá? São os novos preços Muita coisa boa Preços reduzidos nas Jafra Blends Tudo na promoção Preço reduzido, tá? Era R$60 e alguma coisa Era quase R$70, tá? Por R$59,00 eles reduziram Todas as três, tá? E o Paola Oliveira Continua no preço de R$149,00 E tem promoção do Tuts, tá? O Tuts, que eu amo esse perfume Tuts Pro dia Esse nosso gostoso O perfume é muito gostoso, gente Amo essa fragrância Aprova disso, né? Jafra, gente Liberdade pra ser você E Jafra tem o poder de transformar vidas Jafra Gente, olha que delícia Você, mulher que adora perfume doce Aproveite o que a vida tem de doce Gente, olha que perfume lindo Embalagem poderosa Cara do doce, né, gente? Quem adora um... Saborear uma delícia doce Muito gostosa Essa fragrância E pelo preço dela Vale a pena Super a pena Um precinho Bem gostoso De R$55,00 Por R$46,00 Você vai estar economizando R$9,00 Economize R$9,00 Economize R$9,00 Muito gostoso, tá, gente? Vou estar focando, galera Onde tem promoção, tá? E onde tem preço reduzido Lançamento Lançamento, gente? Olha, chegou o seu cuidado noturno Promete clarear sua pele, tá? Olha só Melhora a firmeza Dá iluminosidade na pele Minimiza manchas E promove uma renovação celular Olha que preço bom, gente De R$115,00 De R$115,00 Por R$99,00 Economize R$16,00 Olha que delícia Já tô querendo esse produto, tá? Hum Vamos vender pra comprar, né? Vamos vender já Pra liberdade Pra ser você Pela promoção Desses produtos Aqui não tem Aqui não tem promoção Tem promoção, gente Gente, esse produto Olha que luxo A máscara facial E corporal Com lama, gente A lama mineral do mar morto Ajuda a limpar As impurezas da pele E esfolia as células mortas Isso é um produto de qualidade Isso é um produto Que vai deixar Sua pele linda Perfeita Aquela pele radiante Com produto de qualidade Produtos inovadores Jafra O poder Transformar vidas E liberdade Pra ser você Gente, é Jafra Venha pra Jafra Você também Se torne um consultor Se torne uma consultora Da Jafra E venha fazer parte Desse sucesso Porque Jafra É liberdade Pra ser você Olha que delícia Linda Adriana e Galisteu Reduzidos os preços Dos produtos dela Já era sucesso de vendas E agora vai vender Igual água Olha que delícia Gente, você mulher Que tem celulite Você mulher Que quer dar firmeza No busto Olha, tem gente Firmeza corporal Quer modelar seu corpo Tudo isso Anticelulite Tudo isso tem aqui na Jafra Com produto de qualidade Gente E aprovado E testado por Galisteu Top de linha Desculpem Ai minha voz Tá meio Meio rouca Vamos começar agora Com esse produto Olha só Tem promoção Desse produto solar Gente Olha Continua As promoções Tá Eu pedi Esse produto gostoso A base De tratamento Olha que delícia Benefício dela Gente Vitamina E Antioxidante Rejumenece As unhas Eu quero testar Nas minhas unhas Gente Comprei pra mim Que eu gosto Olha só De vendias por 15 reais Isso é o que Jafra Produce qualidade Com alta tecnologia Olha só Tchau É Dizendo Ótima Íih Obrigado.